Solicito aos vereadores e vereadoras que registram seus votos. Gladys Friço, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Lucas vota sim. Lucas Carinhato vota sim. Adriano Bressan, como vota? Renato Oliveira, como vota? Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Com ausência de Marisol Santos, em representação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a votação.